Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje trazendo novidade A BMW i8 do John Vlogs e já tô sendo roubado aí nossa senhora Já tomei do carro de novo Tá louco tio, quer roubar a BMW aí? Amor é atropelado Olha que cor mais linda, não deixou eu terminar aí de falar A nova cor da BMW i8 do John Vlogs, a cor dourada Olha que coisa mais linda que ficou essa BMW É muito linda né? Vamos dar uma volta Hoje vou dar uma volta aí em outra cidade Pegar um pouco de BR pra testar a BMW aí Tava com muita saudade dela, pegamos o primeiro sinal vermelho aí no jogo Tava com muita saudade dessa BMW Tava viajando aí Cheguei de viagem Iba dar uma volta né, com certeza Já tô vendo outra BMW 8 aqui, irmã dela, vamos ver aqui Olha que linda A cor grafite Muito linda Só um rouco no jogo aqui dessa BMW Não ficou muito legal Porque ela tem motor de liquidificador Enfim Quem assiste o canal aí do John Vlogs Sabe da zoeira aí com a BMW dele Por causa do motor elétrico Mas é tudo brincadeira Essa BMW anda com muito Afinal juntando os dois motores aí Ela tem uma cavalaria bem alta Já zona cortando o giro aí de moto Tomara que ela não leve nenhuma fechada Olha aí, é só falar que já leva fechada Não posso estragar essa cor nova da BMW Porque ficou muito linda Ficou muito top Estarei de parabenizar o John Vlogs A BMW ficou muito show Eu assisti o vídeo aí Me emocionei Quase chorei no vídeo Eu me emocionei com a cor da BMW Ficou linda, 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 linda demais Não fecha agora Eu adivinho, eu adivinho Deixa eu encostar aqui Será que estragou a cor? Ainda bem que não estragou Não estragou nada Bom, vamos continuar a viagem aí Porque o trecho é longo ainda Olha só, é tratura, é caro Se fechando, meu Deus do céu Tem o maior que fazer nesse GTA Quem dirige de certo, nossa coisa? Vou tirar a carteira pra quem? Não, não, se eu não estraguei tudo a BMW agora Não estraga mais Chegou a abrir a porta Vamos embora Tratorzinho aí Certo que nem esse trator andar aí nessa BR Esqueci de olhar a minha esquerda aí Se tinha alguém, fechamos Tem que fazer mais Dá um pouco de freio aí Só tá aberto pra que esse sinal? Nossa Sinal aberto aí E os caras vindo ao outro sinal Vai entender o que é Olha a outra BMW 8 aí na frente Olha que BMW linda A cor vermelha Olha isso Muito linda, né? Meu Deus do céu Tá embaçado o trânsito Olha aí Tá louco, tio? Tá muito embaçado Olha aí, fechou até a polícia Tá muito embaçado esse trânsito hoje Eu não sei mais o que fazer Olha aí E um vem pra cá e outro vai pra lá E não tá fazendo mais nada Passar aqui na direitinho O certo não é passar Mas Com essas fechadas aí Temos que dar um jeito Pra continuar andando, né? Olha só Essa BMW ficou parecida com um táxi Vamos lá no canal de um vlog E vamos comentar Tintaxi O que vocês acham? Hashtag Tintaxi Coitado de um vlog Olha só Olha a fechada Nossa Quase perdi o controle Meu Deus Um fecha o outro Fecha o outro Fecha o outro Não dá pra entender mais nada Olha aí Fechou aí Dá aquele acertão Com aquele avião Que tava vindo ali Eu não sei se era um avião Se era um passaria Eu sei que passou voando muito perto Outra fechada aí Olha aí Nada pra andar desse jeito Táxi 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 Passar esse maluco aí Tá embaçado o trânsito hoje Tá complicado andar aí Aqui Até que não vem ninguém Né A polícia aí Cuidado com a polícia Que agora essa cor ficou chamativa Né Vamos entrar aqui nesse lugar Será que é abandonado? Falar pro Renato Pra próxima vez que ele vire Que nos Estados Unidos Gravar essa lenda aqui Né Né Nesse lugar que tá abandonado Vamos sair daqui E a saída Eu não acho mais a saída Será que ela vira cavalo de pau? Ó Toma pra quem falou Que ela parece um liquidificador Vamos entrar aqui na BR Rapidinho Não levar nenhuma batida aí Tá andando muito essa BMW Ou eu desacostumei com ela Ou não sei Nossa Tizão quase bateu na traseira E caminhão ainda Depois que eu entrei na rua Fui pisar no freio Legal né Vamos acelerar Chegou a abrir a porta agora Ah Fechei de novo Pegar a esquerda aqui O certo não seria ultrapassar aí Mas eu ultrapassei Eu não quero saber Eu sou vida louca Nossa Fechado hein Maravilha espiposo Esse é abandonado também Bom Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Que é muito importante Espero que vocês tenham gostado Da nova cor da BMW Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo